Eu sempre coloco brinde, quando eu posto vídeo aqui, eu coloco separando, mas na hora de embalar, eu escolho um brinde. Aqui tem mais, aqui tem mais, aqui tem mais, e mais brinde aqui. E por último, não só vocês recebem brinde, eu também recebo dos fornecedores, olha só, não tá nem mais cabendo aqui nessa gaveta. E eu repasso sempre os brindes pra vocês. Essas canetas mais elaboradas, normalmente vão pra clientes que sempre estão comprando aqui comigo, ou até pra compras maiores. É muito relativo quando uma pessoa ganha um brinde dessa gavetinha aqui. Tem bastante coisa por aqui. Esse aqui é tudo que eu ganho e repasso. Espero que vocês tenham gostado de saber dos brindes. E aí E aí